Caralho, ai, que isso amor, quando eu olho no espelho, não existe um corpo melhor do que o meu, ai Acordei gostosa, acordei gostosa, acordei me amando olhando no espelho e logo percebo, eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa, tem que se amar em primeiro lugar, o look tá pronto, é só se jantar Acordei gostosa, acordei gostosa, bebê vem com o tatinho que a noite promete, vem cá Jojo, suar panizete Acordei gostosa, acordei gostosa, mulher quando tá pronta não quer guerra por ninguém, hein E se o biquíni não for pé, eu nem quero, respeita a nossa história, mulheres levantam mulheres Somos dona da porra toda, bota aquele biquininho pé, tá com o rabetão pra cima Acordei gostosa, acordei gostosa, acordei me amando olhando no espelho e logo percebo, eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa, tem que se amar em primeiro lugar, o look tá pronto, é só se jantar Acordei gostosa, acordei gostosa, vem com o tatinho que a noite promete, vem cá Jojo, suar panizete Acordei gostosa, acordei gostosa, gostosa Donos da porra toda, vai com tudo, bote tudo